Alexandra, todo mundo fala de empoderamento, sabe que eu tenho que me empoderar, que eu preciso me empoderar. O que é ser uma pessoa empoderada? O que é empoderamento? E como é que eu faço pra ser assim? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso. Estamos no 26º dia da Maratona do Amor Próprio. Eu sou a Alexandra Gurzel e nós vamos falar hoje sobre empoderamento. Ontem eu falei que quando a gente perdoa o outro, a gente tá fazendo algo pela gente, a gente tá se libertando de sentimentos ruins. E a gente, muitas vezes, até no perdão, no ato de perdão, tem a ver com uma militância, com um ativismo, né? Muitas vezes a gente vê muito isso, sabe? Eu sofri isso e agora vou lutar contra isso, eu vou... Não, 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 não. Isso tem muito a ver com o empoderamento. O empoderamento, ele é uma conscientização social. É quando você tem consciência de uma coisa e você se empodera daquilo. É você tomar consciência de você mesma. Enquanto ser humano eu, comigo mesma, com um grupo, na sociedade como um todo. Quem sou eu, sabe? O que que eu tenho de bom? Eu valho realmente a pena? E caraca, eu sou foda. O empoderamento é você tomar consciência e sair da inércia, sabe? Você não ficasse só sentada e falar, ah, eu sou linda, maravilhosa. É você se empoderar de você mesma, de quem você é, e sair na rua do jeito que você quiser. Você usar a roupa que você quiser. Você amar quem você quiser. Você comer o que você quiser. Você ter a profissão que você quiser. O empoderamento é uma conquista que a gente tem na nossa vida. E quando você se empodera, quando você aceita, quando você se conscientiza de você e do tudo, você acaba encontrando outras pessoas empoderadas. Eu sou parte desse mundo, eu sou parte dessa sociedade. Eu não tenho nada de errado comigo. Não tenho nada de errado com as minhas crenças. Não tenho nada de errado com a minha sexualidade. Não tenho nada de errado com o meu corpo. Não tenho nada de errado com a forma como eu vivo. Não tenho nada de errado em eu não querer ser mãe. Não tenho nada de errado em ter tatuagem no corpo inteiro. Não tenho nada de errado comigo. Porque eu entendo que todos passam por problemas, que todo mundo tem uma verdade dentro de si. Que cada pessoa vê as coisas de uma forma. Eu entendo que as pessoas não estão olhando pra mim e me julgando o tempo todo. Que aquilo ali é uma paranoia da minha cabeça. As pessoas estão ali com os problemas delas. Cada um com o seu problema. Tá todo mundo lutando pra se encaixar. Pra se encontrar. E eu tive a oportunidade de me encontrar e saber quem eu sou. Eu tive a oportunidade de começar a me aceitar e me amar. Então, cara, que bom. Obrigada. Obrigada mundo, obrigada universo, obrigada eu. Por ter tido a vontade de ir em frente e de me descobrir. E me procurar. E me encontrar. E começar a me encontrar e pegar aquela cordinha que a gente falou lá no início da maratona, sabe? É isso aqui que me salva. E eu tô, ó. Tô escalando essa montanha. Montanha do amor próprio. E eu posso acabar essa maratona? Pode ser que eu nem me ame tanto, tão maravilhosa assim, mas... Eu já pude sair na rua. Eu já pude sentir o sol batendo na minha barriga. Eu já pude fazer uma coisa que eu não fazia antes. E se até agora você não pôde fazer algo porque alguma coisa te impediu, o medo, o receio... Vamos parar pra pensar. Empodere-se de você mesma. Entenda que todos têm condições diferentes. Cada um tem a sua condição. Você se incluir socialmente do jeito que você é, é seu direito de cidadão. Você não tá fazendo mal a ninguém. Você não tá ferindo ninguém. Você tá só vivendo. Caso você esteja super empoderada, não sei o que, blá blá blá, e chega um babaca e te xinga. Chega um babaca e te chama de uma coisa ou de outra. Chega uma pessoa desnecessária. Que tá com os problemas dela lá e que não sabe nem o que tá fazendo. E, tipo, faz mal. Você vai se sentir mal. Só que você vai ter força. Porque você abriu a gavetinha lá e você limpou a gavetinha e você botou força ali dentro. Você botou amor próprio, aceitação, empoderamento ali dentro. E você vai ter a força. Você vai encontrar rapidamente a força. Parece reggae. Não é fácil, gente. Parece fácil falar, né? Parece... Nossa, deixa eu ter super fácil. Não é fácil. Eu demorei 26 anos pra entender muita coisa. Sempre me busquei, sempre me procurei. Mas eu me buscava e me procurava nos lugares errados. Eu me buscava e me procurava em pessoas. Eu me buscava e me procurava em crenças e religiões. Eu me buscava e me procurava no exterior. Quando, na verdade, tava tudo aqui dentro o tempo todo. E só quando eu... Dá até vontade de chorar falar isso. Porque é muito doido. É real isso. E quando eu... É porque, gente, já falei pra mim que vídeo é terapia. E quando eu... Finalmente... Olhei pra dentro de mim. E eu me descobri. E parece que eu demorei tanto pra isso. Depois eu tenho que pensar por que eu tô chorando. Calma aí. Pisciana, gente. Pisciana é assim mesmo. Quando a gente se ama, quando a gente descobre esse mundo. De que a gente vale muito. De que a gente... A gente tá certo. A gente não tá errado em viver a nossa vida. Quando a gente compreende isso. Você tira todas as suas amarras. Todas as suas correntes. E você entende. Meu Deus. Que maravilhoso. Eu tenho direito de viver. Eu mereço viver. Eu sou digna. E você se empodera disso. E você quer que os outros sintam isso também. Me perguntam aqui por que que eu faço isso. Por que que eu quero ajudar. Já que eu nem sou psicóloga. Por que eu quero que as pessoas sintam a mesma coisa. Por que eu quero que as pessoas se descubram. Eu quero compartilhar isso. Porque quando a gente tem isso. A gente quer dar mais. Porque a gente transborda. De coisa boa. É verdade. Não é papo. Não é cagação de regra. É verdade. Mas eu quero que você experimente também. Eu quero que você se converta ao amor próprio. Se converta ao Alexandrismos. E me diz depois como é que foi a experiência. Eu duvido que não valha a pena. Tá bom, linda? Hoje eu estou emocionada. Então se você gostou do vídeo. Você deixa o seu joinha. Curta, compartilha. Siga nas redes sociais. E se você não é inscrito no canal ainda. Você se inscreve. Tá bom? Você se inscreve. Até amanhã.